Olha esse diazão Ai, acordei com um tosicolo aqui que não tá escrito Fizeram o que comigo a noite toda, hein? Sério, tô com o pescoço ruído aqui, ó E eu aqui, bem de cueca na varanda Meu Deus É aqui, será? Meu Deus do céu Eu acho que é aqui Aqui no prédio Jesus amado Jesus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus do céu, olha isso Jesus Meu Deus Olha o que foi O ônibus pegou fogo Jesus amado Meu Deus Meu Deus Que susto Meu Deus Já ia sair correndo Já ia sair correndo Ia descer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que desespero Sério Eu não sabia o que eu fazia Ainda bem que não foi nem o apartamento aqui do prédio Meu Deus Olha o fumaceiro Não dá pra abrir mais não Essa fumaça tá muito tóxica Meu Deus Será que pegou fogo de novo? Jesus Jesus Minizou a fumaça Os bombeiros ali trabalhando Jogando água Meu Deus, o que será que foi? Olha isso Olha isso Tem uns 3, 4, 4 Me entrevista Olha a situação do óleo Já dá pra abrir aqui, pelo amor de Deus Que o calor tá demais Olha como ficou Jesus E uma galera ali na piscina E uma galera ali na piscina O que será que foi? Tô que nem aqueles vizinhos curiosos Na moral, que desespero Tava aqui de boinha lavando os pratos E aí eu vi um fumaceiro vindo E tinha um pedaço de carne assando Eu disse Ué, queimou e eu não vi E de repente o fumaceiro invadiu Porque eu fico com tudo isso aqui aberto, né? Fico com tudo aberto quando tá muito quente Imagina o fumaceiro que entrou E de repente aquela fumaça preta feia Sério, tô nervoso Fiquei me tremendo Fiquei pensando o que eu fazia E tava sem blusa Coloquei uma blusa pra sair Pra ir embora Eu ia pro meio da rua Aí até o tosicolo piorou Agora, cadê a cabeça pra estudar? Tenso, viu? Graças a Deus parou Já abri tudo De novo E é isso Atualizações dessa segunda-feira Em São Paulo Atualizações dessa segunda-feira